A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. Deus saiu de férias e as forças ocultas resolveram brincar, talvez tenham feito isso para separar a bondade da maldade, vocês devem se preparar para dias de pesadelo. A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. A cidade agora é um caos, ninguém se reconhece mais. Agora só restam dois grupos, homens e vampiros. Mas para que tudo ocorra como deve ser, o bem deverá enfrentar o mal. Abençoado seja o homem que livrará o mundo do medo da escuridão. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras escuras. Abençoado seja o homem que livrará os malditos das terras. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu preciso de você, Anaquias. Tu serás minha espada até a hora da minha luta. Há de preparar meu reino para minha chegada. Não trarei alegria aos meus seguidores, general. Não trarei sorrisos e vivas. Guiarei nossa raça para a grande virada. Ainda viveremos nas trevas. Ainda seremos bestas sanguinolentas. Continuaremos malditos. Mas seremos conhecidos. Como os malditos donos da terra. A noite maldita. A noite maldita. A noite maldita. Não vamos atacar até que o vampiro rei nos ordene. Para com essa coisa de vampiro rei, Anaquias. Isto não existe. E um jeito fascista com ela. Te deixarei essa noite para que viva com um fantasma em sua mente, rondando suas horas negras. Quando o vampiro respeitar, querida Raquel. Você será inimiga do meu vampiro. Ele te buscará com ira e mágoa no coração. Prepare-se, vampira. Esse dia não irá demorar. Um piscar de olhos te garanto. Levem os humanos adormecidos para os covins. Eles serão nosso alimento. A caça. Não deixe nenhum humano vivo. Nós somos os todos desse lugar. A caça. 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 Amém. Amém.